Bom dia, pastor. Bom dia. Eu sou ouvinte da Vem VTV e tenho aprendido muito. Mas faz dois anos que eu não sinto prazer mais em ir à igreja. Você está falando de congregar aí? E isso está me deixando triste. Nesses lugares assim, eu não tenho prazer em ir faz muitas décadas, né? Eu acho que eu nunca tive. O pessoal até me acusava de que eu só ia nesses lugares para pregar. Eu digo, pai, o que me resta? Você quer que eu vá ouvir, sentar, cantar? Não, desculpa, não vou. Vou ficar em casa. Então, não, mas você só vem pra pregar. Eu digo, então eu posso não vir pra nada. Porque se não for pra pregar, não vou nem pra nada. Hoje eu não estou indo nem pra pregar. É bom lembrar uma palavra de Paulo, né? Uma recomendação com esses tais. Recomendo que nem comam mais. Nem senta pra comer. Se for chato, então. Pô, pelo amor de Deus, que história é essa de ter que... é uma obrigação. Eles não entenderam que a congregação é um bem. É um bem. Não é uma obrigação. Porque quando é uma obrigação, não é um bem. Eu diria assim, necessária, não obrigada. Não. Necessária pra isso. É. É o comungar, né? Mas não obrigatório. Se for obrigatório... Não é essencial, ela é importante. É, importante. Não faz parte das coisas essenciais. É. Ela faz parte das coisas importantes. É importante. Valores agregados ao bem-estar humano. A congregação não é porque Deus precisa que eu congregue. É porque eu preciso congregar. Eu preciso do outro. Eu preciso de ti. Eu preciso do dom do outro. Preciso da demonstração do outro. Eu preciso da presença do outro. Preciso do olhar do outro. Do ânimo do outro. Do sorriso do outro. Do cheiro do outro. Tudo isso me anima, me humaniza, me estimula. Eu preciso da palavra. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um toque. O bem é pra mim. Deus não precisa se congregar. Eu já disse isso um trilhão de vezes, né? Isso é legal. Vamos lá. Pois então, Caio. Aí, assim, dois anos que eu não sinto prazer em igreja. Isso me deixa triste. Não por não ir à igreja. Mas da forma como as pessoas passaram a olhar pra mim. Muitos nem falam comigo, pois acham que só é salvo quem tá na igreja. Não sinto vontade de ir à igreja nenhuma. Muitos me sepultaram. Não dá pra ter vontade de ir à igreja, onde tem uma congregação, onde os membros acham que só é salvo quem frequenta aquele prédio. Então, chega, né, cara? Tá explicado. Por favor, tá explicado. Você tá perdoado em nome de Jesus. De não querer, de não gostar desses lugares. Fiquem em paz. Deus te abençoe. Amém. Chega. Eu também detesto Bangu 1. Você não gosta de Bangu 1, não? Eu não abomino uma papuda. Ai, meu Deus. Eu também sinto uma angústia enorme quando eu entro no Congresso Brasileiro. Dá uma agonia. Mal estar, rapaz, é um negócio. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tô bem. Se hoje eu estivesse na Síria, eu estaria extremamente angustiado. Será que é normal, cara? O cara ir pra um lugar desse assim, miserável e se sentir mal, é normal? O que vocês acham? Amigo. Qual que é o lugar opressor? Qual que é o lugar opressor? Por favor, né? Mas você veja o que a religião faz. A culpa que põe no cara. Ele não tem o direito de dizer, eu vou me refugiar em outro lugar. O pessoal da Síria tem mais liberdade mental do que o pessoal dessas instituições aprisionantes, desses estados islâmicos neopentecostais. Mesmo sendo um horror, o cara não tem a decisão migratória de, por amor a ele, procurar um chão melhor. Atravessar fronteiras. É. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você. Legenda Adriana Zanotto